Legal, estamos de volta com Festa Popular para todo o Brasil, todos os sabadão a partir das 14 horas e 30 minutos, pela rede NGT de televisão, você nos assiste, nos prestigia com a sua audiência, em casa, no trabalho, aonde quer que você esteja. E o Festa Popular não é forró, não é seta, é tudo, é música popular, é música brasileira. Vem aí no palco do Festa Popular, MC Beto Paulista, no Festa Popular. MC Beto Paulista, do Partido Tietê Pagamundo, vem comigo assim, ó. MC Beto Paulista, do Partido Tietê Pagamundo, vem comigo assim, ó. persona já atachando o camarote, descendo, subindo, se acabando no sacode. Peguei o meu copo, o whisky com o red bull, pra ver ela mais de perto, que caí, mexeu o bumbum. Cheguei no ouvidinho dela e eu disse, é só assim, vou sarrando, vou sarrando, e você jogando em mim. will sarrando, vou sarrando, e você jogando em mim, e você jogando em mim, e você jogando em mim. Until it's over, out of our minds, someone had to draw a line We'll be coming back for you one day We'll be coming back for you one day Deixa eu sarrar um pouquinho, só um pouquinho vai Eu vou sarrando pra frente, tu vem jogando pra trás Deixa eu sarrar um pouquinho, só um pouquinho vai Eu vou sarrando pra frente, tu vem jogando, tu vem jogando, tu vem jogando pra trás Avistei uma novinha ali no camarote Descendo, subindo, se acabando no sacode Peguei o meu copo, o uísque com o Red Bull Pra ver ela mais de perto, que caí, mexeu o bumbum Cheguei no ouvidinho dela e eu disse é só assim Vou sarrando, vou sarrando e você jogando em mim Vou sarrando, vou sarrando e você jogando em mim E você jogando em mim E você jogando em mim Que toca o acento certo